Se eu pudesse te confessar Tudo que sinto quando olho pra você Eu te assustaria ou te distanciaria de mim Ou te traria pra mim De Deus Iremos verso do abenço Por fim logo percebo Algo de errado Aconteceu O que era pra ser um mero encontro Por fim virou um conto Me apaixonei por você Em meus pensamentos Eu custo as respostas de perguntas que ainda não fiz Eu me encorajo Eu me apaixonei por fim Se eu pudesse te confessar Tudo que sinto quando olho pra você Eu te assustaria ou te distanciaria de mim Eu te traria pra mim Eu te abenço de bênção Eu te abençoa ou 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 até mais Familie O que você acha de braços dados Caminhando com o céu estelado Um momento só pra nós dois Em meus pensamentos, tuas respostas De perguntas que ainda não fiz Eu me encorajo, respiro fundo Corrota é você, mas ainda me pergunto Se eu pudesse te confessar Tudo que sinto quando olho pra você Eu te assustaria ou te distanciaria de mim Eu te traria pra mim Se eu pudesse te confessar Tudo que sinto quando olho pra você Eu te assustaria ou te distanciaria de mim Eu te traria pra mim De vezes, 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 Tchau.